Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque você está com Hora Vaga E está no canal certo Estamos aqui agora eu e Mano Miguel Vem cá Mano Miguel Aqui está o Mano Miguel Cadê? Cadê? Aqui o Sub Sub Hero Que na verdade é o Estado Mortal Nós estamos entrando aqui galerinha Em uma partida de Resta 1 no Minecraft Se apresenta aí o Estado Mortal E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Estado Mortal No caso Felipe Pra vocês aí, né? No vídeo Bom galera, que show Entrem aí no canal do Estado Mortal Vai estar na descrição O canal do Mano Miguel Também vai estar na descrição Estamos hoje trazendo um vídeo Galerinha de minigames O minigame é o Resta 1 No servidor do... Droga, esqueci Começou agora Começou Depois eu falo Agora corre Só corre e entra em alguma... Droga, já me mataram Mentira isso, né velho? Pra mim não... Bom galera O objetivo aqui é o seguinte O objetivo aqui é o seguinte Na verdade Eu sou uma bosta no PVP E o objetivo aqui é escapar Droga de novo velho Que flecha acerteira do inferno Vai acertar tua madrinha Ai ai ai, eu não tô errando Tá travando Eu não tô visual ainda Tá tranquilo Entrei numa construção Eu tô escondido aqui Não, eu tô em cima de uma casa Eu tô em cima de uma casa Eu tô em cima de uma casa Só tirando flecha nos caras Você só tem uma flecha Como é que ela tira Quantas flechas nos caras? Tem que comprar Ah é? Eu não comprei nada Um livrinho Eu comprei uma espada afiada 3 E um arco Ah, os caras se equiparam tudo aí Eu comprei duas espadas E comprei uma Com três flechas Você sabe que se você morrer Você perde a espada E perde as flechas Se eu morrer eu já era Caraca, velho Cadê os caras? Os caras não nascem aqui em cima Fui, matei um Boa Ah, tô vendo Matei, matei Matei um e ainda tô com minha flecha É porque quando você mata A flecha volta pra você Finalmente Droga Eu errei a flechada Gente, ainda tô vivo Ainda tô vivo Ah, volta, volta, volta Volta, volta, volta Eu tô te vendo Isso Tá vendo aqui em cima na casa? Olha pra cima Tô te vendo Gente, eu tô vendo o estado mortal Onde você quer na... Ah, tem um carinha naquela casa ali Pera, eu morri Morri Morre aí, parceiro Morre aí, parceiro Como assim, mano, Miguel? Tu morreu mesmo Ó, tô aqui em estado mortal Gente, a gente tá de equipe agora Nossa, que... Cê sonha, cê sonha Ah, procura Numa casinha no fim do mapa Na casinha no fim do mapa Beleza, tô em cima Ah, me mataram, mano Não, sério Não, sério, moleque Não, mas tu morreu, morreu, morrendo ou não? Morri, morri, já era Perdi minhas coisas ainda Filha da mãe Quem foi que me matou, cara? Nem vi onde dá um... Gente, eu tô aqui parado Tô vendo você, mano, Miguel Cê acabou de entrar numa casa, né? Tô aí, tô entrando Tem gente nessa casa Cuidado Na parte de cima Ô Nossa, eu tô no parco zero aqui, mano Cê sonha, olha pra cima Eu tô vendo tu Eu tô te vendo Mataram-me, mentira Eu só tenho uma vida agora Me mataram, me mataram Mano, Miguel, eu tô te vendo Mano, Miguel, calma Eu tô contigo Não mata eu, mano, Miguel Cuidado, cuidado, cuidado Nossa, então... Atendiram tu Não, atingiram tu Como assim me atingiram, velho? Não sei, velho Ó, tem um pessoal aqui dentro da casa De novo? Ai, caralho Ah, mataram Perdi, hein? Ah, já era também Bom, galera Tu ainda tá em estado mortal? Tô com quatro vidas ainda Nossa, você ainda tem quatro vidas? Não, mentira É o Mario, você pegou as vidas lá da piquinha, sei lá Sei lá, mano, tô escondido Ah, diz onde você tá Mano, Miguel, não sai A gente vai ajudar o estado mortal Espero que eu não ache Aqui, ó Eu tô em cima de uma casa Tá em cima de uma casa? Tô Galerinha... Sabe aquela casa onde você tava? Eu tô em cima da casa da frente É? Ah, eu tô vendo Tô vendo Tô vendo Você tá vendo ele? Ih, tá Cabe a flecha aqui já, moleque Não se aproxima Muitos jogadores, tá dizendo Droga, droga Ó, tem uma pessoa do lado de fora, mano Vou esperar todo mundo perder a vida Quando todo mundo perder a vida Eu vou pro ataque, cara Ó, tem sete jogadores E dois espectadores No caso, eu e mano, Miguel Bom, galera Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo É... Primeira vez que eu tô fazendo assim vídeo Com um monte de jeito enorme Nossa, tem duas pessoas se matando aqui, velho Já era, já era Só tem seis espect... Só tem seis... Ah, errei! Só tem seis jogadores E a gente tá entrando um cara aqui numa casa, mano Se tu tá em cima da casa, tu se liga Eu tô vendo Comprar mais planos Ah, tô te vendo Mano, ele tá na casa vizinha, mano Sério Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Nossa, tu se escondeu bem, zão, hein Ó, o cara... Nossa, corre O cara tá lá na casa de... Que tem uma bandeira vermelha Só tem cinco jogadores, pessoal Os jogadores Eu tô patrumpido ainda Ó, tem um cara lá embaixo, mano Tem um cara lá embaixo Ele tá correndo Ele tá... Ele tá parado lá Ele... Ó, vem outro Eles vão se atacar agora Nossa Ah, tô vendo Matou, hein Matou, hein Ai, caraca Tomei muito dano aqui nessa cadinha Nossa, mano Eita! Eita! Não! Mataram? Ah, me pegaram por trás, velho Tem dois caras aí dentro dessa casa, velho Ai, tchau Tô escondido, par Me mataram Eu nem vi onde cara E tal Ih, me escondi aqui de novo Tem um cara lá atrás de pote Tem um cara lá atrás de pote Eu tô dentro de uma casa De uma casona grande Eu tô te vendo, meu filho Eu sei onde você tá, mano Agora tem um cara do lado e fora Só olhando Só procurando E tá... Tô rodeando a casa Um cara de verde E tem... É... Nossa, eu tô te procurando, cara Não dá pra ver meu nome Eu tô agachado Tu tá agachado? Tô Só tem cinco jogadores Ou seja, você e mais quatro, velho Tão com três de vida ainda, mano Isso que é hardport Eu tô vendo um cara explodir um telhado Eu morro numa casa aqui gigante De pedra É a casa da bandeira ou não? Não Tem um cara onde o estado mortal tava Tem um cara onde o estado mortal tava Eu não vi o mapa Eu tô perto de uma... Um monte de árvore Deixa eu morrer mais um Braider só tem uma vida Marcos Marcos só tem duas... Só tem quatro, hein? Só tem quatro pessoas agora Bom, galerinha, é o seguinte Tem um cara aqui tentando me ligar, cara No Skype Mas eu não tô podendo atendê-lo agora Sério Eu tô andando no canto do mapa Cês me vissem, por favor Cês me falam onde tem cara No canto do mapa? É, eu tô... Ah, eu tô vendo uma cabecinha Tô vendo uma cabecinha Olha pra trás Olha pra trás e vai pra trás Tô te procurando aqui, velho Tô vendo uma cabecinha Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Vamos lá, eu tô olhando aqui essa rua Olha o redor pra mim Ver se tem carinha Eu tô ligado que tem uma naquela casa Vou entrar naquela casa e tentar matar Não, não, não Não, 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 não Caraca, velho Cadê os caras, mano? Ah, eu tô... Ah, eu agredi Tô te vendo Eu tô te vendo Estado mortal Tô te vendo Olha o Estado mortal Vou falar que eu declaro Só fez não ter agredido Pra que eu agredi Não tem necessidade Tô com sete de flecha Sete flecha, mano? Sério? Ah, sumiu Comprei Cara, só tem três agora Você e mais dois, hein, mano? Eita, ferrou Acho que o cara não está mudando Cadê eles, velho? Eu tô tentando encontrar os caras, mano Os caras estão tudo agachados Se escondendo Esperando o tempo passar nesse composto, é isso? Sim? Acho que tem alguém na sua casa Eu tô vendo um cara Com a cabeça flutuante Achei um cara, mano Eu achei um cara Ele tá na... Eu também, eu também Eu também Ele é cinto, né? Não, o que eu achei Ele tá com a roupa... Sei lá, vermelha Não, é a roupa cinza com azul Né, mano, Miguel? Ele tá... Ele tá subindo uma pessoa Ó, ó, ó O filho da mãe tá Onde ele tá? Onde ele tá? Fala pra mim Ai, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi Ele tá na casa Ele tá na casa Ele tá onde tem a bandeira, velho Tipo castelo O que? O que eu tô vendo Ele tá na casa onde tu tava Ah, eu tô vendo o nome Eu tô vendo o nome do cara já Eu também tô vendo Eu também tô vendo Eu acho que é você Nossa, velho Gente, a gente tá aqui Nossa, nosso objetivo agora é Fazer o estado mortal vencer Tô vendo o estado mortal Tô vendo o estado mortal Ele tá na casa Matei Ó, tem um cara aqui Perto da casa de pedra, mano Eu acabei de matar o carinha Que tava ali Caralho, caralho Caralho Tô vendo os dois, hein Tô vendo os dois Morrei, morrei Cara, tu morreu Tu matou, sério Tem outro cara indo pra aí O estado mortal Ele tá de costas Eu tô morto Ai, droga, droga, droga Ele foi morto, mano Eu ainda não Eu ainda não Tô vivão Tu tem quantas ainda? Quantos corações? Três vidas Matei já dois Os dois que tentam vir pra cá Agora na hora que vocês entrarem Ele subiu novamente Na casa mais alta Que é a casa de bandeiras Subiu de novo Olha aqui, cara Vamos subir também, então Tirar um X1 Quem é melhor de flash Ó, ó, ó Ai, cara Ah, me acertou Vagabundo Sério Ah, ele tá aí Ele tá aí dentro Ele vai atirar Ele tá com flash Ele tá com flash Ele já perdeu Ele já perdeu Ele não tem flash? Não Ah Ele tem, velho Só tem uma vida agora Ele continua lá Ele tá agachado Mas ele continua lá Eu tô vendo ele Nossa, eu perdi muita vida Seguida, velho Caraca Lembrando que ainda tem outro No jogo Fora isso aí Tem que achar esse outro Pra ver onde ele tá Tá, vai Mano, Miguel, fica aí Nessa casa aí Pra ver os passos desse cara Vou tentar encontrar o outro Como é que tá com flash Porque eu sei de tudo Ah Ah, tu tá Eu tô vendo o estado mortal Olá É uma pessoa que tá Não se aproxime Então a pessoa que eu tava Acabou de ir Acabou de ir Na casa eu tava Acabou de ir Pra um cara Na casa eu tava Acabou de ir Subi Tu pode ir É vontade Não tem ninguém por aí não Ela tá subi Morreu Morreu Eu vi o carinha Na Excel Ah, o Marcos comprou um item Mas o cara que morreu Já, mano Se eu for de espada Eu tenho vantagem Porque eu tô com isso Afiado a três Só que ele tá com o Marcos Mas o cara comprou A cada dez minutos Conectado Você ganha dois Ah, pss Ai Cadê esse cara, mano? Só tem eu e ele Os dois tem uma Não, tem três Não, tem dois mesmo Só tem você e o Marcos já Ele morreu O Marcos morreu? Não Eu acho que ele tá No mesmo prédio ainda, não? Eu vou subir no prédio onde ele tá Tem três espectadores E eu acho que esse cara Eu acho que esse cara Tá ajudando o outro, mano Será? Ele tá a bandeira vermelha Pode confiar em ele Ele tá a bandeira vermelha Aonde você tá? Ah, eu vi o nome dele já Tem dois que eu quero de bandeira vermelha Eu tô vendo Eu tô vendo Tem um cara, ó Ele tá ali O Marcos Prédio Ele tá ali Tá no prédio Qual? O da bandeira vermelha? Sim, da bandeira vermelha Bandeira vermelha Ele tá lá Só esperando Nome dele Eu tô vendo o nome dele Falei parecendo um pedrinho que é o Marcos Ah, ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu tô vendo Tô vendo alguém aqui Nossa, eu tô vendo ele Ele tá dando a volta Ele tá dando a volta Não, ele entrou na casa de chaminé, velho É, na casa de chaminé Tem muita chaminé lá Viu? Cuidado Ele morreu? Não, ele tá aqui Ele tá aqui por fora Ele tá agachado Andando agachado Estado mortal Ele tá no meio do mapa No meio do mapa Ele tá vendo o nome dele Ele não tá na casa não, né? Não, ele tá no meio do mapa Eu tô vendo ele Ele tá andando agachado Que é pra você não ver É, eu também tô vendo ele aqui Que é o Marcos Marco Craft Marco Craft? Sim Cara, esse é o cara Que comentou nosso canal, não? É, não foi No Minecraft, não Não foi isso Ah, eu cheguei muito próximo Desculpa, tá, moça Ele tá te vendo Ele tá te vendo Olha, ele tá correndo agora, mano Ele tá correndo atrás Eu vi, eu vi, eu vi Ele entrou na casa do castelão lá O mais alto, lá da bandeira vermelha Sai, sai na porta Sai na porta Sai na porta Ele tá lá em cima Já com arco e flecha, mano Lá em cima? Lá em cima da casa Já com arco e flecha Olha, ele tá digitando Ah, cadê o cara? Ó, o Marcos Craft 1716 Então, moleque Tô subindo uma casinha aqui Gente, será que o estado de mortal vai ganhar, gente? Cara, tá acabando os minutos Você sabe, ele saiu da casa de novo Ele tá, ele tá correndo Tá no meio do mapa Matei Ah, ele vai entrar? Ele vai entrar? Não Ele subiu com escada Ele tá correndo Ele tá numa casa Ele? Acertei? Não, ele tá na casa de pedra Ele tá na casa de pedra Casa de pedra, vamos cair, vai Vai acabar esse vídeo Acabou A partida Por que eu perdi a partida? Nossa, quem ganhou então? Foi ele Eu acho que ele matou mais gente Eu matei umas 4 pessoas, eu acho Ah, então tá bom Galera, é o seguinte A gente vai ficando por aqui Muito obrigado pela sua participação Se você gostou, deixe um like Comente em nossos vídeos Se quer mais minigames Por favor, deixa nos comentários Dá tchau aí, Estado Mortal É isso aí, galera Muito obrigado Muito obrigado por ter me chamado Pro vídeo, claro Primeiramente Galera, dá um like aí No vídeo do cara Porque o cara merece Canal Zika pra caramba Vai lá no meu canal também Vai sair o vídeo que a gente gravou junto Eu, mano, o Miguel E o Spider aqui Então, mano É nóis, valeu Valeu, estado mortal Pessoal, não esqueçam De dar uma passadinha no canal dele Dei uma passadinha também no canal Do Mano Miguel Que está aqui comigo Se despede, Mano Miguel Fui, galera Valeu, pessoal Até a próxima Fui